Fala aí galera, tudo bem? Pessoal, eu vim aqui hoje na segunda semana do nosso PET 4 A gente vai falar sobre jogos cooperativos No PET vocês tem um texto que está explicando Os jogos cooperativos tem como objetivo unir pessoas e reforçar a confiança em si mesmo e nos outros As pessoas geralmente participam verdadeiramente Pois ganhar ou perder não é o que realmente importa E sim o processo como um todo Então aqui está falando daqueles jogos cooperativos que às vezes a gente faz nas aulas Para englobar todo mundo Então eu preciso muito fazer algumas brincadeiras com vocês ali A gente divide a sala em equipe e tudo para aprender a jogar um auxiliando o outro Fora isso eu quero ler para vocês aqui um pedacinho Sobre o competir e cooperar Ganhar ou perder é experimentar um limite E ele exige aceitar emocionalmente o que já se sabia no começo Vitória e derrota fazem parte do jogo Trata-se então de se dedicar mais, estudar e exercitar procedimentos Conhecer melhor o adversário e a si mesmo Aprender a jogar é aprender a competir A fazer escolhas e fundamental escolher com sabedoria Pois tempo, espaço e recursos são limitados na nossa sociedade atual E quem escolhe uma coisa perde outra Então assim, outra parte aqui que é legal Que fala um pouquinho da competição e cooperação como duas fases Da mesma moeda Então não tem como uma sem a outra Você competir sem cooperar Então implica em fazer escolhas Saber ganhar ou perder Aceitar limites Numa situação de jogo Regras, por exemplo Competir ou cooperar Mantém a relação de reciprocidade Ou de respeito mútuo O objetivo de quem joga é ganhar Do adversário Isso requer aprender a fazer boas escolhas Antecipar, corrigir erros Tornar-se mais cuidadoso e atento E eu vi num texto aqui embaixo Só aprende a competir Só que aprender a competir Implica aprender a cooperar Não tem como acontecer um jogo Acontecer uma brincadeira de equipe Se um não cooperar com o outro Se a gente não se ajudar mutualmente Então vocês precisam aprender isso Às vezes a gente fica naquela O importante é ganhar Não sei o que Mas não adianta eu ganhar sozinho Não adianta eu ganhar um jogo sozinho Qual que é a sensação, o prazer que tem Não teve cooperação, não teve nada Então vocês vão aprender isso Então vocês vão ver no patch E aí vai ter umas perguntas pra vocês Do primeiro colegial Além das perguntas Do primeiro, do segundo, do terceiro Do terceiro não Do primeiro e do segundo Ele tá pedindo Deixa eu só baixar aqui Elaborar um jogo Elabore um modelo de jogo cooperativo Com lógicas Com lógicas solidárias Que possa ser executado No retorno das atividades escolares presenciais Levando em conta a participação De todos os estudantes De sua turma Regras simples Inclusão Elencando os elementos Orientadores Da estrutura E organização do mesmo Então assim Vocês vão criar um jogo Que vocês já tenham feito Algo assim Que a gente consiga fazer Na hora que a gente voltar A turma toda A gente já fez muito isso Nas aulas Ah, vamos trazer um jogo diferente Alguma coisa Pra englobar todo mundo Então aí vocês vão fazer Tá No doce No segundo Além disso Tem algumas atividades aqui Temos competido em lugares Com pessoas Em momentos Que não deveríamos E muito menos Precisaríamos Temos agido assim Como se fosse uma única opção De acordo com Terry Orlich Em 1989 Nós não ensinamos Nossas crianças A terem prazer Em buscar o conhecimento Nós ensinamos A se esforçarem Para conseguir notas altas Da mesma forma Não as ensinamos A gostar dos esportes Nós ensinamos A vencer jogos É o que eu falei Para vocês Não adianta A gente querer ensinar A vocês A vencer o jogo Mas sem saber O prazer De cooperar Que é onde a gente fala Ganhou um Ganhou todo mundo Perdeu um Perdeu todo mundo Tá Então A grande parte dos jogos São campos Que estimulam O confronto Ao invés do encontro São situações Capazes de eliminar A diversão E a pura alegria De jogar Sendo estruturados Para eliminação De pessoas E para produzir Mais perdedores Do que vencedores Os jogos Tornam-se Espaço de tensão E ilusão E ilusão Dentro desse texto Vocês vão responder O questionário Tá E depois Tem aí Do segundo Terceiro Tem falando sobre Tênis e frescobol Né Tem um texto aí E aí Vocês vão responder Tá Uma das perguntas é Considerando as atividades Apresentadas no texto Entre tênis e frescobol Reflita E responda As seguintes questões Os aspectos competitivos Apresentados pelo tênis Fazem parte do cotidiano Dos dias atuais Justifique sua resposta E quais os aspectos cooperativos Apresentados no frescobol Para ser utilizados No nosso dia a dia Então vocês vão pegar aí E vão tirar As conclusões de vocês É a mesma coisa Da elaboração Do Da brincadeira Tá Do terceiro Não tem elaboração Então é só isso Tá Galera Para o vídeo Não ficar muito grande A gente Explana um pouquinho Para vocês aí Sobre cooperar E competir E espero que vocês Consigam fazer o patch aí Boa semana a todos aí Bom final de semana E a gente está esperando As fotos de vocês aí Para a gente lançar Na nossa planilha Tá bom Um abraço